Sou Antônio Carlos Favaleza, prefeito municipal da Estância Turística de Santa Fé do Sul. Estou aqui em Bananal. Tivemos aqui essa linda reunião da Precesp, recebida pelo prefeito Davi, e que foi muito importante. Eu quero aproveitar a oportunidade e convidar a todos os prefeitos das Estâncias Turísticas para estarem em Santa Fé do Sul nos dias 25 e 26 de novembro, ocasião em que será realizada a última reunião da Precesp e que vão ter oportunidade, nessa data, nós vamos estar acendendo as luzes de conhecer o nosso Natal Luz e conhecer um projeto em que a gente usa lá um milhão de garrafas PET, projeto já de quase 10 anos e que eu tenho certeza que todos vão se encantar. Fica o meu convite a todos os prefeitos, secretários de turismo, representantes dessas Estâncias Turísticas, para que estejam em Santa Fé do Sul. O pessoal vai falar, a distância é muito grande, mas eu quero dizer a cada um, a distância que vocês vão percorrer vai valer a pena. Vocês vão ver um projeto lindo, que eu tenho certeza que vocês não viram em nenhuma cidade do nosso Estado até hoje. Obrigada! Obrigada! A CIDADE NO BRASIL